A operação das praças de pedágio nas cidades de Borda da Mata e Ouro Fino, na MG290, no sul de Minas, começou neste último sábado, dia 9. O valor da tarifa básica é de R$ 9,20. Em Borda da Mata, das três cabines disponíveis, apenas uma está funcionando e o início da cobrança não agradou em nada os motoristas que passam, que utilizam nesta rodovia. De acordo com o motorista Jefferson Luiz Dias, antes de começar a cobrar o pedágio, a concessionária deveria ter pelo menos terminado de implementar os trechos de faixas duplas, fazer o acostamento em todo o trecho, melhorar a sinalização e também a infraestrutura do asfalto. O contrato entre o governo de Minas e a concessionária determina que a cobrança só começaria depois de algumas melhorias obrigatórias na via, porém, a MG290 ficou de fora deste acordo. Então, passar pela via agora custa R$ 9,20, no entanto, a pista continua sendo pista simples, sem acostamento, com asfalto precário e sem a sinalização devida. Evandro dos Santos, defensor público, afirma que, abre aspas, a ação judicial que a gente entrou é exatamente para que esta rodovia seja tratada da mesma forma como estão sendo tratadas as demais rodovias. Ou seja, somente cobrar o pedágio após a conclusão das obras iniciais de pavimentação em todo o trecho da MG290, conforme estabelecida para as demais rodovias da concessão, fecha aspas, para o defensor público Evandro dos Santos. Segundo a concessionária que administra a EPR Sul de Minas, a empresa concluiu a recuperação de mais de 70 km na faixa da MG290, além da limpeza da vegetação, limpeza de drenagem, implantação de sinalização horizontal e vertical e itens de segurança viária, como defesas metálicas.